Vamos embora galera, trabalhar mais uma provinha do Enem, hoje a prova de 2019, beleza? Vamos embora. A primeira questão fala assim, a fluidez da membrana celular, primeira coisa que você vai ter que lembrar aqui, é que a fluidez desta membrana, a fluidez da membrana celular, ela está relacionada diretamente ao que? A presença do colesterol, as substâncias de natureza lipídica, né? Então você tem ali o fosfolipídio extremamente importante para promoção dessa fluidez, só que o colesterol ele vai funcionar como uma estrutura cimentante, diminuindo a fluidez da membrana celular, então quanto mais colesterol a gente tiver, menor vai ser a fluidez da célula, beleza? Ou da membrana celular. É caracterizada pela capacidade de movimentar das moléculas, componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm esta propriedade de duas formas, controlando a temperatura, já já a gente vai falar disso, e ou alterando a composição lipídica da membrana, é justamente isso. O aumento da temperatura aumenta a afinidade entre essas moléculas e estimula o retículo endoplasmático liso a produzir mais colesterol. Esse colesterol é encaminhado para a membrana plasmática, diminuindo a fluidez dela, beleza? Isso acontece, por exemplo, em reações inflamatórias, quando ocorre uma lesão celular. Se as células estão arrebentando, estão rompendo a sua membrana, eu preciso aumentar a rigidez dela, consequentemente, diminui a fluidez, beleza? E quem faz isso? O colesterol, como o aumento da temperatura, que é uma característica da inflamação, estimula o retículo endoplasmático liso a aumentar a sua atividade, produzindo mais colesterol, beleza? Show de bola isso aí. Então, neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente na fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude da interação entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Então, olha o que ele está falando. Ele está falando justamente o seguinte aqui, ó. Só apagar aqui. Esse carinha aqui vai apresentar uma interação, a insaturação. Essa insaturação promove a abertura de um grauzinho aqui, ó. Cadê? Vem pra cá. Foi. E esta abertura, ele fala aqui, ó. Quanto, cadê? Influenciam a fluidez. Isso quer dizer que quanto maior for a magnitude da interação entre os fosfolipídios, maior será, menor será a fluidez. Então, como é que a gente vai ter aí essa relação? Quanto maior for a quantidade de estruturas de insaturação, a gente vai ter aí uma menor fluidez. Assim, existem bicamadas lipídicas com interferências, não, com diferentes composições de fosfolipídios, como mostrado de 1 a 5. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Então, quanto maior a insaturação, maior vai ser essa fluidez dela. Eu vou ter... A insaturação não é a interação. Se eu falei isso antes, cuidado. Insaturação diminui a interação, beleza? A interação aumenta a, obviamente, a integração entre essas moléculas e diminui a fluidez. Beleza? Então, como a gente vai apresentar aí esta observação? Observe que aqui elas estão todas em 1, todo mundo pareado. Aqui eu tenho uma grande quantidade de insaturação. Aqui eu tenho um intermediário. Aqui olha o tamanho dos fosfolipídios, como a gente vai ter aqui no 5 também. Se a gente observar desta forma e entendendo isso, a gente vai ver que em 2, obviamente, a gente vai ter uma maior fluidez, beleza? Cuidado que ele pergunta justamente isso aqui, maior fluidez. E para te confundir, ele bota aqui, a relação dos fosfolipídios com a menor fluidez. Então, como eu te expliquei, aqui em 2, a gente observa uma menor interação entre as moléculas. Por que, Bilbil? Por causa desse ângulozinho aqui formado. Beleza isso, então? Tranquilo? Então, esse ângulozinho aí é que garantiu essa menor interação. Tudo bem? Consequentemente, maior fluidez. Próxima questão diz assim, Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Poxa, falou de sal, tu já tem que pensar pressão osmótica, tu já tem que pensar na disponibilidade do sódio em puxar água, que é o potencial osmótico dele. E, obviamente, osmose, né? Tem que pensar logo em osmose também. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-los, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo em excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por... Preste atenção no seguinte. Ele pergunta sobre o movimento de quem? Do sal. Sal é soluto ou é solvente? Soluto. Então, se é soluto, vai ser difusão. Tudo bem? Então, vamos nessa. Na primeira, osmose. Não. Já sabe que não é. Osmose seria o quê? Obviamente, o líquido. Beleza? Fagocitose. Fagocitose é a entrada, sim, de partículas de grande porte na célula. Então, não vai ser fagocitose, porque eu não tenho uma partícula de grande porte. É exocitose não, porque é saída. Pinocitose é de partícula líquida. Sobrou só o quê? Meu pai do céu. Então, meu povo. Deu para entender como a gente ganha tempo? Antecipe o raciocínio que pode vir. Beleza? Na questão. Então, a resposta, a letra E, molezinha para a gente aqui. Segunda questão. O 2,4-dinitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador, meu povo. Pronto. Eu adoro esse assunto, né? Desacoplador. Qual é a função de um desacoplador? O desacoplador, ele é responsável por quê? Por diminuir, ou no caso, desculpa, o desacoplador, ele tem a função de quê? Aumentar a velocidade do fluxo de elétrons na cadeia respiratória. Tudo bem? Então, ele permite, ele promove a manutenção da cadeia respiratória. O que acontece é que ele não permite a formação do ATP. Lá no final, a ATP sintase não vai promover o fluxo dos prótons de volta para a mitocôndria, para a matriz mitocondrial produzindo ATP. Então, o fluxo de elétrons ocorre na cadeia respiratória, mas não há a produção de ATP. Beleza? E aí, você já deve pensar assim, peraí. Se eu mantenho a cadeia respiratória funcionando, o meu consumo de glicose continua, eu vou continuar realizando a atividade, eu vou aumentar a temperatura. Beleza? Vamos embora. Na cadeia de elétrons da mitocôndria, e apresenta um efeito emagrecedor. Opa, eu acabei de falar, continuo o consumo de glicose. Se eu mantiver esse consumo de glicose alto, é óbvio que a concentração de glicose, a disponibilidade de glicose começa a diminuir, e consequentemente, o que acontece? Eu começo a utilizar lipídio, emagrece. Foi ou não? Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembrana prótons de H+, que a gente falou, proveniente das atividades das proteínas da cadeia respiratória, as enzimas lá, né? Citocromo A, B, C, C e C, A3. Retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna, que é o que a gente falou lá da ATP sintase, tudo bem? Esse efeito emagrecedor desse composto está relacionado a obstrução da cadeia respiratória? Não, eu não obstruí ela, né? Ela se mantém, ela ocorre, eu apenas não retorno esse cara. Bloqueio das reações do ciclo de Krebs? Não, não bloqueio, a atividade mantém-se totalmente normal. A glicólise, o ciclo de Krebs, ocorre tudo direitinho. A cadeia respiratória só não produz o ATP. Diminuição da produção de acetil-CoA? Não, eu não diminuo, eu mantenho isso lá. Inibição da glicólise? Não, continua mantendo a glicólise. Redução da produção de ATP? Opa! Resultando em maior gasto celular de nutrientes? Sim ou não? Eu não estou produzindo tanto ATP quanto eu produzia. Consequentemente, eu posso sim manter a atividade respiratória ocorrendo e isso faz com que haja lá um maior consumo de glicose. Meu povo, um detalhe extremamente importante que você tem que lembrar. É o seguinte, eu vou manter todas as atividades. Eu vou manter tudo, eu só não vou produzir ATP. Deu para entender a parada? E é essa a sacada do desacoplador. É diferente do inibidor. O inibidor não, ele vai bloquear a cadeia respiratória. Consequentemente, nem produz ATP e também não produz, não aumenta o consumo de glicose. Tudo bem? Então, eu vou manter esse consumo de glicose ocorrendo até maior, porque para compensar a menor produção de energia por conta dessa inativação da ATP sintase, dessa inativação não, dessa não funcionamento dela, eu vou consumir mais glicose, além de manter essa glicose sendo consumida para manter esse sistema. Tudo bem? Beleza? Então, extremamente importante isso aí. Show? Próxima question, fala assim, A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduo gerado pelo seu beneficiamento. Os resíduos, o resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, e aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos alcaloides, compostos aminados, que aí já pense lá no nitrogênio, que não foram extraídos no processo. Esses resíduos contribuem para a fertilidade do solo? Pois, pronto. Então, o que a gente já vai ter que pensar aqui? A gente vai ter que pensar principalmente em ciclos biogeoquímicos, né? E principalmente também na fertilidade do solo, na possibilidade de eu manter um solo rico. Então, esses resíduos sendo reutilizados, né? Contribuem para a fertilidade do solo? Pois, possibilita a reciclagem do carbono e do nitrogênio? Pode ser ou não? Até poderia considerar isso, Bilbil, pensando principalmente a nível de nitrogênio, porque ao longo do processo de decomposição, o nitrogênio fica no solo, né? E aí as bactérias nitrobacta e nitrossomonas realizam a formação de amônia em nitrito, e nitrito em nitrato, enriquecendo o solo. Mas quando a gente pensa no carbono, ele vai sair dali como CO2. Se a gente pensar a longo prazo que esse CO2 sendo liberado vai ser fixado pelo vegetal, realizando a fotossíntese, show de bola. Então, segura essa informação. Promove o deslocamento de alumínio que é tóxico. Letra C. Melhora a compactação do solo por causa da presença da pectina? A pectina compactando o solo? Eu pensaria na pectina desse jeito se a gente pensasse a nível de intracelular, mas na nível de solo segura essa informação. Eleva o pH do solo em função da degradação de componentes do resíduo. Elevar o pH do solo pode até ser, porque a nível de compostos nitrogenados, a amônia, ele é um componente básico, né, de natureza básica. Mas ele vai ser metabolizado em nitrito e nitrato. Então, segura essa informação também. Apresenta efeitos inibidores do crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Não, não vamos pensar dessa forma aqui ainda. Show? Vamos lá. Então, sobrou para a gente aí a letra B, C e D. Promove o deslocamento do alumínio que é tóxico? Não, não falou nada de alumínio aqui na questão, então a gente já elimina ela, beleza? Outro. Melhora a compactação do solo por causa da presença da pectina. Então, como eu falei, pectina não vai ajudar a nível de compactação de solo. A gente tem que pensar na pectina a nível de intracelular, beleza? E ela sendo um polissacarídeo, vai ser metabolizada ali. Eleva o pH do solo em função da degradação de componente do resíduo. Se a gente pensar nos compostos aminados formando amônia, perfeito. Mas ele vai ser metabolizado formando nitrito e nitrato, beleza? E aí, se junta com a água, eu posso formar compostos ácidos, né? Ou de natureza ácida, embora sejam ácidos fracos, beleza? Então, meu povo, quando a gente pensa nisso, só sobra para a gente, de fato, a resposta, a letra A. Cuidado que a pegadinha foi justamente o que eu falei em relação ao carbono. Quando a gente pensa a nível de carbono, pense que esse carbono vai sair, formar CO2 e nas próximas plantações ele é fixado. Então, essa é a vantagem, tudo bem? Ele fala que eu vou fertilidade do solo, beleza? Mas eu tenho que pensar também no carbono que vai sair ali na forma de CO2 no ambiente para ser disponibilizado para fotossíntese, beleza? A poluição radioativa compreende mais de 200 núcleos, sendo que, do ponto de vista do impacto ambiental, destacam-se o Césio-137 e o Estrôncio-90. Teve até aquele problema lá, acho que foi em Goiás, né? Com o Césio lá. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante a década de 50 e 60. Como resultado de testes nucleares realizados na atmosfera. O Estrôncio-90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares. E, em razão de suas semelhanças químicas, pode participar do equilíbrio com carbonatos e substituir cálcio em diversos processos biológicos. Então, olha o que ele está dizendo. Que esse cara aqui, devido à similaridade, ele pode entrar em equilíbrio com carbonatos e pode substituir o quê? O cálcio. Carbonato, você já deve pensar lá no carbonato de cálcio, né? Que é importante aí para a manutenção e formação de estruturas rígidas. O cálcio forma, por exemplo, ossos, dentes e, a nível de ambiente marinho, esse cara vai trabalhar lá com a formação das conchas, né? Beleza. Ele trabalha também com a contração muscular, com a coagulação sanguínea dentro do nosso organismo. Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, o homem, então vamos limitar nosso pensamento para o homem, em qual tecido do organismo humano o estrôncio, 90, será acumulado predominantemente? Gente, falou de cálcio no organismo humano, é cartilagem? Não. Se a gente pensasse no sangue, a nível de coagulação sanguínea, show de bola. Beleza, mas você sabe que no músculo também, na contração muscular, pode ser, show de bola. Nervoso vai ser? Não, né? Embora participe em parte na condição de impulso nervoso lá no músculo, não vai ser. A maior concentração vai ser aonde? No osso. Então, nossos ossos, eles são os principais reservatórios de cálcio para o nosso organismo, que vai atuar nas diferentes funções. Beleza? Então, questão tranquila para a gente aí. Resposta, letra E. Molinha. Foi! Próxima question diz assim, ó. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outros lugares. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria das suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras. E esse comportamento de ladronagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. O que é que ele está dizendo? Que uma cutia pode roubar a semente da outra, que roubou, que rouba, que rouba, e vai puxando de todo mundo aí. Essa ladronagem está associada à relação de... Vamos lá. Se a gente for analisar, sim, filia, sim, quer dizer afinidade. Afinidade entre indivíduos. Ah, eu vou roubar o teu para mim, mas depois tu vai lá e rouba para mim. Lógico que não, né? Predatismo. A cutia olha assim, eu vou roubar, só se você ver pegar ou matar você. É isso? Não. Parasitismo. Ela pega assim e entra no organismo da outra, tira da boca dela. Não, não é? Então não é parasitismo. Competição. Pode ser? Pode ser competição. Comensalismo é uma relação harmônica. Existe uma harmonia entre elas? Olha, eu pego a sua. E comensalismo é benéfico para um e não para o outro. Para o outro é indiferente. Então a que está roubando, está dizendo, olha, eu vou te roubar. Ela, não, tudo bem, eu não ligo para isso. É assim? Lógico que não. Então não é comensalismo. Então resposta, de fato, letra de competição entre elas. Mole essa questão. Tenho certeza que é sucesso aí. Show. Resposta letra D. Próxima question. Um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo da indústria e instituição certificadora. Olha, aí se a gente fosse analisar só esse ponto aqui, instituição certificadora, eu diria. Brasil? Porque a nível de Brasil não estou dizendo que não tem a seriedade não, viu? Até tem. Mas, sei lá, né? Vamos lá. Mas vamos supor que seja. Garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxico, isso entre de agrotóxico a gente já deve lembrar de o quê? De magnificação trófica. Quer dizer que não tem, não vai haver magnificação trófica. Também é produzido com técnica de planejadas e controladas. As técnicas de produção desse alimento causam menor impacto nos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Beleza? Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio da... Então, como é que eu, se eu não uso agrotóxico, como é que eu vou controlar as minhas pragas? Existe um mecanismo chamado aí de bioremediação, que é quando eu uso micro-organismos, como por exemplo, bactérias, para resolver problemas ou alguns impactos ambientais, como por exemplo, derramamento de petróleo. Beleza? Mas, nesse caso, não é uma matéria orgânica que está sendo, incomodando o ambiente. É sim um parasita, não é? Um parasita, no caso, o inseto aí que vai prejudicar a lavoura, por exemplo. Então, o que é que eu faço? Eu procuro um predador dele, o predador natural dele. E aí, essa prática, ela é trabalhada como? Vamos lá. Prática de adubação verde. Eu vou botar o adubo e aí o adubo vai dizer para o inseto, não venha para cá. É isso? Não. Emprego de compostagem. Eu promovo a degradação de matéria orgânica, gerando inorgânica. E o inseto vai dizer, nossa, então aqui eu não posso vir. Não é isso? Controle da irrigação do solo. Óbvio. O inseto olha assim e faz, não, essa água de irrigação me afasta. Nada a ver. Utilização de predadores naturais. Opa! Deu para entender a parada? Uso de sementes inoculadas por risóbium. A bactéria vai olhar, venha? Eu vou matar. Nada a ver. Não é? Então, obviamente, resposta para a gente aqui. Letra D. Molezinha essa questão também. Entenda essa ação de predadores naturais, como que a gente chama de controle biológico. Beleza? Isso é o chamado de controle biológico. Beleza, meu povo? Show de bola. Próxima question. Essa question é bem legal. E a gente vai trabalhar ela bem, viu? No quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Vamos lá. Quais são as estratégias? Eu acho que quando eu botar aqui para riscar, vai riscar e vai ficar em cima. Mas vamos lá. O hábita, aqui, lá na tabela, beleza? Hábita. Hábita, aí tem a estratégia 1 e a estratégia 2. O hábita, mais instável e imprevisível. Potencial biótico, muito elevado. Duração de vida. Isso eu pensando na estratégia 1. Curta e com reprodução precoce. Descendentes, muitos e com tamanho corporal pequeno e tamanho populacional variável. Na estratégia 2, o hábita, mais estável e imprevisível. Potencial biótico, baixo. Duração da vida, longa e com reprodução tardia. Descendentes, poucos e com tamanho corporal maior. E tamanho populacional vai ser constante. Observe que quando a gente fala da estratégia 1, deixa eu ver se dá para você ver aqui. Mas a nível de estratégia 1, todas elas estão falando de quem? De um pioneiro. Enquanto que a estratégia 2 está falando de quem? De indivíduos que fazem parte de uma população estável. Que a gente pensa lá na comunidade Clímax. Bilbiu, mas se a gente pensar essa estratégia, a gente poderia falar de seleção R e seleção K. Muito bem. Seleção R são aqueles que são adaptados às condições mais inóstidas, que sofrem variações constantes. Eles conseguem se adaptar disso, a resistência é alta. Agora é óbvio, como é que ele faz isso? Não adianta ele sozinho ter essa capacidade. Ele tem que ter essa capacidade e também os seus descendentes serem produzidos muito rápido. Eles têm uma vida mais curta por conta dessas variações significativas. Já a população mais estável, não. Ela precisa de um ambiente mais adequado, mais estável para que ela possa se manter. Pensa, por exemplo, no leão. O leão chega num ambiente que já está pronto para ele. Ele não vai chegar num deserto e dizer assim, pô, vou ficar por aqui. Só Simba que atravessou o deserto com timão e pumba. Deu para entender a parada? Mas aí é a Disney, né? Então vamos lá, na recuperação, pensa comigo, na recuperação, quer dizer que eu estava em um ambiente o quê? Que tinha uma determinada estrutura e ocorreu algum evento e aí eu preciso recuperar. Isso é sucessão o quê? Secundária, né? De uma área desmatada, deveriam ser reintroduzido primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Eu desmatei. Pense que uma floresta era fechada, o sol era pobre, o sol não batia tanto. Agora ela está desmatada, o sol está vindo rasgando, tem menos água, um tempo maior de exposição ao sol, um solo mais pobre. Deu para entender a parada? Pode ser a estratégia 1? Pode. Pode ser a estratégia 2? Não. Então, onde tiver a estratégia 2, a gente já... Foi ou não? Já elimina logo. Já sabe que é a 1. Na letra A fala assim. Estratégia 1. Pois essa espécie produz descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies. Pode ser? Pode. Mas minha prioridade não é preservar ou impedir a competição. É sim aumentar minha população. Beleza? Olha a letra C. Estratégia 1. Pois essa espécie apresenta um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolocação da área desmatada. Recolonização da área desmatada. É óbvio. O meu principal objetivo é encher aquele local ali. Beleza? Então, para a gente aqui, resposta letra C. Perfeito? Show de bola, meu povo. Questãozinha tranquila, quer dizer, tranquilo assim. Eu precisava lembrar dessa estratégia R e estratégia K, beleza? Para que a gente lembre que o R é mais resistente, o K é menos resistente, ele precisa de um ambiente já pronto, beleza? Vamos para a próxima. O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado com areia, a brita e a água. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita, oriunda de fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados do uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado, moído, em substituição ao particulado rochoso graúdo de fabricação de novos concretos, obtendo um material com a mesma propriedade que a do anterior. Então, se eu reutilizo, eu estou evitando de tirar do ambiente esse material e ainda estou evitando o descarte dele no ambiente indesejado. O benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução do... Vamos lá? Pensa comigo aqui, extração da brita pode ser, extração da areia pode ser, consumo de água, acho que não é esse o principal objetivo, consumo de concreto, fabricação de cimento, também não. Então, vamos pensar em qual desses aqui seria o benefício ambiental gerado nessa proposta. É a redução de quem? Seria da brita? Pode ser, né? Porque a brita eu vou romper lá a rocha, quebrar a rocha, fragmentar ela. Seria da areia? Eu posso ter até um impacto ambiental lá a nível de extração do leito do rio, né? Porque eu vou evitar até, entre aspas, o assoreamento dele. Mas, dependendo da forma que seja retirado, eu posso comprometer. De fato, água não, consumo de concreto não, porque consumo de concreto, se eu pensar... Está em produzir, eu vou continuar produzindo. E a fabricação de cimento que não entrou na questão aí. Então, para a gente, a observação, de fato, vai ser a brita. Por que é biobio a brita? Porque se a gente pensar que eu vou ter que desmatar certas regiões para acessar a rocha, quebrar tudo aquilo ali, até chegar a ponto de brita, o impacto é gigantesco. Como eu falei, tirar a areia do rio, dependendo do local, isso é até bom, porque eu vou afundar mais o rio. Vou reter mais água, né? Pensando a nível de areia sendo extraída. Beleza? Show de bola! Então, próxima question. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, lá vem uma questãozinha de genética? Será? Foram estabelecidos três princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade. A lei da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente, ou da segregação independente, refere-se ao fato de que os membros dos pares diferentes de genes segregam-se independentemente, um dos outros, para a prole. Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por que? A lei da segregação independente. Para Mendel, a princípio, quando ele descobriu lá a questão dos genes, né? Quer dizer, ele não descobriu os genes, ele chamou fatores. Que eram pares de fatores, ele limitou-se ao seguinte. Cada par de fatores segregam-se independentemente durante a meios, durante a formação do gameto. Show de bola! Só que a sorte, entre aspas, de Mendel, é que os fatores, as características genéticas que ele analisou, eram determinadas por genes, que ele chamava de fatores, localizados em cromossomos diferentes. Ele teve sorte por isso. Quando a gente avança um pouco mais na genética e estuda a linkage, a gente observa que eu posso ter características locadas aonde? No mesmo cromossomo. E aí, a segregação já não é mais independente. Ela é dependente de quem? Do crossing over. Beleza? Ela depende do crossing over. Show? Então, a distribuição depende de... Vamos lá. Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? A distribuição depende da característica ser dominante ou recessiva? Não. Não está ligado, relacionado à dominância desses caras. Beleza? Outra. Vamos nessa. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Nem sempre, sempre você vai herdar um gene de cada um dos genitores. Beleza? As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Pode ser? Pode. Eu posso ter erros lá durante a segregação. Pode ocorrer. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Por quê? Porque vai todo mundo junto, caso não ocorra o crossing over. Beleza? E a letra E diz assim, ó. O cromossomo que contém dois determinados genes pode não sofrer a disjunção na primeira meiose. Aqui, ó. Peraí para você ver. Aí, foi. Beleza? Não. Não é necessariamente isso. Está relacionado principalmente ao fato de eles estarem no mesmo cromossomo. Então, resposta letra D. Como a gente falou lá, o crossing over. Quem analisa isso lá no crossing over é justamente o estudo lá de linkage, né? Por exemplo, imagina um cromossomo aqui e outro aqui. Esses carinhas aqui, ó. Esses carinhas aqui, ó. O gene A e B aqui. E aqui o gene A de A mesmo. E aqui o B. Foi? Eu posso ter a formação do alelo. Se bem que se eu botasse aqui o A ficava mais fácil você entender, né? Deixa eu apagar aqui rapidinho para você ver isso aqui, ó. Olha lá. Se eu botar aqui A, eu posso formar um gameta A, B, e outro A, B. Mas se ocorrer o crossing over, eu vou poder ter isso aqui, ó. Deixa eu botar uma corzinha bem chamativa aqui. Opa, vem cá. Venha, venha, venha. Deixa eu ver o verdinho. Ó. Se ocorrer o crossing over, eu troco esses caras, né? De posição, ó. E aí eu vou ter o quê? A, B e A, B. Então, eu aumentei a variabilidade genética. Mendel não fez isso. Não estudou isso. Beleza? Então, show de bola. Questãozinha mole para a gente aí. Próxima questão diz assim. O esquistossomose, barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme xistossoma mansoni ou esquistossomo. O contágio ocorre depois de larvas do verme que são liberadas na água pelo caramujo bionfalária galabrata. Primeira coisa que você vai fazer é que, opa, se é aquela doença do caramujo, você já sabe que a gente vai ter lá ele como hospedeiro intermediário e o homem como hospedeiro definitivo. Lembre-se, do caramujo sai quem? A cercária e do homem sai o miracídio que contamina o caramujo e a cercária que sai do caramujo e contamina o homem. Beleza? Para você não esquecer mais nunca, o miracídio mira o caramujo e a cercária cerca o homem. Beleza? Seu hospedeiro intermediário e penetra na pele do homem. Beleza? Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamento por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme que induz o organismo a produzir anticorpos, vacina, estimula a produção de anticorpos, perfeito, está errado? Não, ela estimula sim, porque a proteína extraída do verme vai ser o antígeno que vai ser utilizado para inoculado no nosso corpo e estimular o nosso sistema imunológico a produzir o anticorpo. Só que, presta atenção, eu produzo o anticorpo, perfeito, mas meu principal objetivo é produzir o quê? As células de memória, tudo bem? Porque caso esse cara entre no meu organismo após eu ser vacinado, eu tenho células especialistas em reconhecer esse cara. Deu para entender a parada? Foi ou não? Então, eu vou estimular esse processo? Vou, mas o meu principal objetivo é produzir células de memória, até porque os anticorpos não são eternos, beleza? As células de memória sim, elas vão ficar com a gente lá por um prazo aí de média de 10 anos, show? Beleza, mas produz, produz e previne a doença, perfeito. Uma vantagem da vacina, uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela impede a penetração, é isso? O verme está entrando, ela vai para onde? Não, ele tem que entrar para eu combater ele, tem que entrar. Ela cria um escudo protetor? Não. Então, eliminar o caramujo. É óbvio, você tomou a vacina, o caramujo morre. Letra C. Impedir o acesso do escritossomo, especificamente ao fígado. Poxa, uma vez que ele entrou, eu quero de fato combater antes que ele cause mal para mim. Pode ser? Pode. Eliminar o escritossomo antes que ocorra contato com o organismo. Eliminar ele, tomei a vacina, está todo mundo morrendo, escritossomo, tudo morrendo, está vendo aí? Eles eliminaram o escritossomo dentro do organismo antes da manifestação. Opa! Então, a gente eliminou a letra A. Eliminamos a letra B. A do fígado, podemos ficar com ela. E eliminamos a letra D. Então, impedir o acesso do escritossomo especificamente para o fígado, eu posso evitar que ele chegue lá. Eliminar o escritossomo antes do organismo, antes, dentro do organismo, antes que ocorra a manifestação dos sintomas. Galera, eu posso até desenvolver sintomas. Eu posso até, desculpa, eu posso até permitir, ele vai entrar. Mas eu tenho que combater ele antes que ele manifeste suas características, não é não? Então, olha o que a gente vai entender. Quando a gente permite que ele entre, quer dizer, não é que permita. Quando ele entra, o meu objetivo é combater ele o mais rápido possível. Consequentemente, eu quero eliminar ele dentro do meu organismo antes que ele manifeste o quê? Os seus sintomas. Beleza? Tranquilo isso. Eu vou impedir ele de entrar no fígado? Ele entrou. Pode chegar no meu fígado antes de o meu sistema comece, antes que o meu sistema imunológico comece a produzir as minhas defesas. Beleza? Show de bola. Então, é isso aí. Próxima question. Na família retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Olha o que ele está dizendo. Ele é um vírus de quê? RNA. E produz o quê? DNA. Isso é o que caracteriza ele ser da família de retrovírus. Ele usa o RNA como molde para sintetizar a molécula de DNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outro hospedeiro, reservatório ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Medicamentos que contribuem para o tratamento. É o que a gente chama de antivirais. Beleza? Esses antivirais são medicamentos que diminuem a atividade viral ou impedem a atividade viral. Que avanço tecnológico tem contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Melhoria do método de controle dos vetores de vírus? Não. Se eu produzo medicamento, eu vou impedir a ação do vírus dentro do meu organismo, não contra o vetor. Pensa, por exemplo, na dengue. O que foi que melhorou em relação ao tratamento da dengue? Ou o combate à dengue? Nada. O negócio é quando ele entra no meu organismo. Eu vou melhorar isso. Beleza? Então, não seria esse cara aqui. Letra B. Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. A fabricação do soro pode ser? Eu vou produzir o soro. O soro é formado por anticorpos. Esses anticorpos vão combater os vírus lá. Pode ser? Pode. Segura essa informação aí. Investimento na indústria em equipamentos de proteção individual. Você é a cara de convite que a proteção individual, nesse caso aí, não vai ser benéfico para essa situação. Letra D. Produção de vacina que evita a infecção de células hospedeiras. Pode ser, mas não vai ser o que a gente pensa aí na vacina, né? A vacina, ela vai permitir, no caso, ela não impede que o vírus entre. Ele entra. Ele impede, por exemplo, a manifestação dele de formas severas. Ou vai produzir anticorpos antes que esse cara aí consiga atuar no nosso organismo. Não seria esse o principal mecanismo. O desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução do vírus. Então, eu tenho que trabalhar a nível de vírus. Deu para entender, meu povo? Então, resposta, letra E. E o antirretroviral serve para alguns tipos de vírus. No caso, retrovírus. Beleza? Ah, Bilbil, esse medicamento vai servir para todos os vírus? Pô, por que não serve para o Covid? Porque, em específico, ele vai atuar nas enzimas desse tipo de vírus. Esse avanço tecnológico garante para a gente uma eficiência para outros vírus a nível de conhecimento. Porque se isso serve para um tipo de vírus, esse estudo continuando, eu desenvolvendo e amadurecendo essa técnica, eu posso replicar ela para outras atividades. Beleza? Ou para outros vírus. Próxima question. Na piscicultura, costuma-se usar larvas de artemia, crustáceo, para alimentar larvas de peixe. Ovos de artemia são colocados em garrafas, em água salgada, e sob condições ótimas de temperatura, lous de oxigênio, eles eclodem, liberando suas larvas, também conhecidas como nauplios. Nauplios. Para recolher os nauplios, coloca-se uma lâmpada branca, florescente, na boca da garrafa, e esses começam a subir em direção ao gargalo. Vamos nessa. Esse comportamento das artemias é chamado de... Vamos lá. Olha aí. Gente, Bilbil, geotropismo, fototropismo, não é da planta? Sim. Mas a gente fala do conceito de fototropismo e geotropismo e de movimento. Tropismo é movimento. Geo, terra, foto, luz. Então, é movimento em direção à luz. Então, não é gel, não é hidro, não é termo, não é quimo. Meu pai do céu. Essa é aquela questão assim. Não é, não. No zero é essa prova, não. Vou nem comentar e tchau. Bora, tchau. Foi ou não? Fototropismo, né? Movimento em direção à luz. E aí, garantiu essa paradinha aí. Show. Eita, pila. Amo botânica. Botânica. Se você tá aí do outro lado, meu Deus, lá vem botânica. Todo ano tem caído uma questão, viu? Preste atenção que a lapada é grande. Se você não tá assim, ai, Bilbil, botânica, assista lá no canal. Tem uma aula de introdução à botânica. Que ali tem a maior parte do que você precisa saber de botânica pra resolver as principais questões que já caíram. Inclusive essa. Foi? Durante sua evolução, as plantas apresentam grande diversidade de características as quais permitem sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, cinco dessas características são indicadas por número. Aí tá aí as cinco. A aquisição evolutiva, que permitiu a conquista definitiva. Conquista definitiva. Quer dizer que eu não preciso mais voltar pro ambiente aquático. Beleza? Então vamos pensar aqui. Algas verdes saíram da água. Beleza? Esse primeiro ponto aqui pra você que tá anotando pode ser, por exemplo, a cutícula. É ele sair do ambiente aquático, chegou no ambiente terrestre, eu preciso evitar a perda excessiva de água. Beleza? Um segundo tópico, um segundo ponto que a gente pode ter aqui é ela ser embriófita. Ela conseguir desenvolver seus embriões dentro dela lá, né? A fecundação e tal. E aí vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Segundo tópico, quem surge aqui? Quem surge, quem foi que surgiu? Surgiram as pteridófitas. Só que briófitas e pteridófitas dependem do ambiente aquático pra que ainda? Dependem para reprodução. Os gametas delas são flagelados. Se o gameta é flagelado, ela precisa de um meio aquoso. A conquista efetiva do ambiente terrestre está aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Que é um dos principais, o desenvolvimento de quem? Da semente. Isso, um deles. Foi? Um deles. Mas eu posso ter também o grão de pólen. O grão de pólen. Porque agora o grão de pólen é o gameta que não tem flagelo. Opa! Deu pra entender a parada? Então a conquista efetiva do ambiente terrestre veio com o surgimento do grão de pólen que foi garantido por quem? Pelas gimnospermas. Beleza, meu povo? Então, tá aí esse carinha que não necessita de água. Só pra você dar aquele print aqui, ó. Vou sair. Aê! Foi! Show de bola! Beleza? Então o grão de pólen e semente ajudou bastante aí nessa conquista efetiva do ambiente terrestre. Tudo bem? Show de bola, galera! Então a resposta é a letra C. Próxima question diz assim. The Kennedy Project Kidney Kidney? Kennedy não. Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretende desenvolver um rim biônico. Opa! Gente, rim biônico. Você já tem que pensar em quê? Quais são as funções do rim? Engraçado. Às vezes quando eu vou retomar eu olho aqui pro microfone, né? A câmera tá aqui. Poxa, tem que olhar pra câmera. Olhar pra você. Foi! O rim biônico é porque eu tô falando com o microfone, né? Mas enfim, o rim biônico. Qual é a função do rim? Filtrar o sangue. Ponto. Ah, Bilbil, mas tem a função hormonal. Tem. Mas o rim é biônico. Ele vai ficar produzindo hormônio? Não. Ele vai pegar a função básica daquele cara ali. Assim como o coração biônico promoveria o pulsar, né? O circular do sangue. Beleza? Que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços na nanotecnologia. A filtração da membrana e a filtração de membrana e biologia celular. Show! Esse projeto significará uma grande melhoria na quantidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise. Pessoas que realizam a hemodiálise sofreram algum dano, que seja, perderam a funcionalidade do rim e precisam realizar essa filtragem de forma extracorpórea. Pense no problema que é o cara ir para um determinado laboratório e para algum local, um hospital que seja, ele retira o sangue todinho de um braço, passa na máquina, a máquina filtra, volta para o corpo dele, filtrado. E o bioprocesso é demorado de média de 40 minutos a 2 horas. Então, é um relativo tempo. Mas, poxa, tem o deslocamento dele diariamente se ele tiver o comprometimento de 100% do rim. Deu para entender? Então, o dispositivo criado promoverá diretamente a remoção da ureia. Pode ser? Pode ser. Que é um composto nitrogenado ali. Extração de lipídios. Não, não é esse o objetivo. Síntese da vasopressina. Vasopressina é a mesma coisa que o hormônio ADH. O hormônio ADH é produzido por onde? Pela adrenipófise. Transformação de amônia. Não, transformação de amônia ocorre no fígado. Fabricação de aldosterona. A aldosterona é produzida pela adrenal. Beleza? Então, sobrou quem? Sobrou quem? Sobrou quem? Muito bem, muito bem. Vem para cá, vem para cá. Muito bem. Remoção da ureia. Seria aí a filtragem do sangue. Tudo bem, meu povo? Essa questão é maravilhosa. Ué? Não, ela saiu com spoiler. Ah, vai assim mesmo. Olha lá. A eritropoetina é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a manutenção do eritroblasto. Eritroblasto, mesma coisa que hemácia, que glóbulos vermelhos. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência numa busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e o seu uso considerado doping. É, não é? Poxa, o cara está... Ah, mas é um hormônio natural que a gente produz. Beleza. Mas tu está produzindo de forma... Tu está estimulando o organismo de forma errada, né? Então, não é legal isso. Uma influência desse uso, desse doping, poderá exercer melhoria na capacidade física desses atletas e está relacionada ao transporte de, obviamente, oxigênio. Não precisa falar muito sobre isso. Porque se ele vai produzir hemácia obviamente, quanto mais hemácia mais oxigênio e quanto mais oxigênio melhor rendimento aeróbico e melhor rendimento aeróbico produz mais energia produzindo mais energia o cara se dá bem na parada. Beleza? Então, essa é a relação com a EPO. Mas eu queria falar de uma outra coisa. Ah, Bilbil, beleza. O cara considera isso aí como doping está errado, tal, é injusto. Beleza. Mas sabe outro procedimento que é feito? É feito algo mais ou menos assim. Coloca lá, tira o sangue do cara bota lá, guardadinho e aí um mês antes da prova tirou o sangue um mês antes desse cara e aí no dia da prova ou dias antes da prova injeta esse sangue no cara de novo. Tu está entendendo a parada? A hemácia dele está lá. O que é que vai acontecer? Esse cara agora vai enriquecer de mais hemácias. Ele estimulou também a produção de novas hemácias, né? Porque ele retirou o sangue, vai produzir mais. Quando ele botar de novo esse sangue dele ele vai ficar com mais hemácias. E aí? Vai ser doping também? É, galera. O meio é sujo. A gente vai trabalhar isso aí. Ué? Como assim já? Estava tão gostosinho. Foi. Só finalizando aí esse comentário. Galera, vai trabalhar tentando aí buscar cada vez mais recursos que possam de forma natural manipular aí a eficiência dos atletas. Beleza? Meu povo, por hoje é um K, é um B, é um Osse. Caboce! Valeu! Beleza? 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 Boa ponto! Beleza? Obrigado.